Olá, meu nome é Carlos Henrique Pagel, sou aluno do curso de licenciatura em Física do IFSUL Campus KVG. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Redesign de Produtos Educacionais de Mestrados Profissionais, uma análise do estado de Santa Catarina. Esse trabalho foi feito em conjunto com o meu colega David do mesmo instituto, sobre a orientação do professor Marcos, professor do instituto. A formação inicial e até mesmo a continuada tem sido vista diversas vezes como sendo desconectada da realidade da atuação docente, sendo muito teórica, como criticam Ostrom e Resende, onde dizem que é uma formação conteudista típica do modelo de racionalidade técnica. Nesse sentido, os mestrados profissionais na área de ensino de ciências pretendem trazer a realidade dos docentes, considerando seus saberes e experiências, como forma de possibilitar um ambiente de troca e de construção coletiva. Uma das características do trabalho final em Mestrados Profissionais na área de ensino é o desenvolvimento e aplicação de um produto ou processo educacional em situações reais de ensino, em espaços formais e não formais. A propriedade mais desejável de um produto ou processo educacional é a sua aplicabilidade, que se descreve como a facilidade de acesso e propriedade de aplicação do produto ou processo educacional, para que seja acessado e utilizado de forma integral e ou parcial em diferentes sistemas. Nesse processo de reutilização, uma das características fundamentais é a possibilidade do redesign, de um produto ou processo educacional fundamentado na pesquisa baseada em design. O objetivo inicial deste projeto pretendia analisar produtos ou processos educacionais desenvolvidos em mestrados profissionais na área de ensino de física do estado de Santa Catarina, aplicando alguns destes produtos em aula, avaliando e efetivando o redesign desses produtos educacionais. Entretanto, com o início da sucessão das atividades do ensino no IFSUL, devido à pandemia do Covid-19, foi necessário a alteração da proposta e passamos a investigar a aplicabilidade e as áreas de desenvolvimento dos produtos ou processos educacionais. Ao analisar os produtos educacionais das instituições catarinenses, obtivemos nove produtos educacionais na área de ensino de física. Dividindo estes por assunto, temos dois, eletricidade e dois, termodinâmica, astronomia, ondas, mecânica, cinemática e hidrostáticas, um em cada um. Cabe-se alentar que os produtos ou processos educacionais selecionados foram aqueles que apresentavam uma proposta clara e que estavam disponíveis nas páginas dos programas de pós-graduação, que foi considerada nossa grande fonte de pesquisa. Tendo em vista a obrigatoriedade desses programas de pós-graduação de disponibilizar estes materiais, alguns ainda não tinham estes trabalhos publicados e alguns que tinham ainda tinham algum déficit de informação necessária para a nossa pesquisa. Os produtos processos analisados se dividem em 88,8% em sequências didáticas e 11,2% em questionários. Dos produtos educacionais analisados, oito deles possuem propriedade de serem reaplicáveis, ou seja, o produto educacional está acessível e sua descrição permite a utilização por terceiros, considerando a possibilidade de mudança de contexto e de aplicação. E apenas um deles se encaixa na modalidade de aplicado, ou seja, quando o produto educacional foi aplicado uma vez, podendo ser na forma de um protótipo ou piloto. Portanto, os produtos educacionais são passíveis de serem reutilizados em outros contextos, sempre na perspectiva de redesign, como uma forma de ajuste às situações específicas de cada instituição. E isto possibilita a ação direta no desenvolvimento da educação, inclusive no processo de formação inicial e continuada de professores. Aqui estão nossos referenciais. Muito obrigado.